Porque o que que acontece? Hoje, se você for analisar, a maioria das empresas, elas trabalham com o que? Com mais do mesmo. É tudo mais do mesmo. É shampoo, é condicionador, é perfume, é desodorante, tudo produto que você acha em qualquer lugar. Qualquer mercado. Qualquer mercado. A pessoa só compra se ela estiver ganhando dinheiro com o negócio ou tiver alguma vantagem ali envolvida naquilo. Se não tiver nenhuma vantagem envolvida naquilo, ela não compra, ela deixa de fazer o negócio porque ela não está ganhando dinheiro para comprar um produto que é 3, 4 vezes mais caro do que prateleira de supermercado. Quando a gente trabalha com uma empresa como a do Terra, é completamente diferente, porque o produto é único. Você não vai achar o produto em nenhum local. Em nenhum local. E fora a estrutura. Hoje você tem uma empresa que nunca mudou o plano. Uma empresa que ela agrega tanto valor para a sociedade que nenhuma empresa faz. Hoje quando você... Eu ando aqui, por exemplo, eu ando com meus olhos aqui no bolso, alguns principais. Por exemplo, esse daqui, pouca gente sabe, isso aqui é quase um perfume terapêutico, chamar Amave. Cara, esse perfume é muito bom. Então, tipo assim, quando você tem um produto como esse, e você movimenta esse produto, esse produto só vai ser achado na do Terra. E quando você compra um produto desse, você está favorecendo famílias ao redor do mundo. Porque a do Terra tem parcerias com agricultores em todos os seus locais de extração. Ela não vai lá e compra uma fazenda e começa a montar uma estrutura para que a coisa aconteça. Não. Ela faz a parceria com aqueles agricultores que já estão acostumados a colher a planta, o fruto, enfim, tudo o que precisa para ser feito. Porque ela adianta valores, ela constrói escolas, ela vê a questão social diferente das outras empresas. A própria empresa que a gente trabalhava antes foi montar algo social depois de um tempo gigantesco, acho que por pressão de alguns líderes. A do Terra já tem isso enraizado. Ela não começou a ganhar dinheiro para fazer projeto social. O negócio já começou através do projeto social. Então, quando um óleo vem se movimentado, além de ajudar os consultores a fazer o negócio girar, porque o dinheiro vem através do juros do produto, ela está ajudando alguma comunidade carente ao redor do mundo. Isso é sensacional. Fora do call center rápido, como a gente falou. Fora o call center, outro gargalo, se você for analisar. A maioria das empresas não tem estrutura. Você vê a empresa que fechou lá, Maravilhas da Terra. Por que ela fechou? Ela não tinha estrutura para atender a galera que veio. A do Terra começou as atividades no Brasil em 2014, 2015, começaram os estudos. Ela investiu mais de 30 milhões de dólares antes de iniciar as atividades em 2018. Então, ela já começou com estrutura. Primeiro ano foi difícil? Foi difícil, mas hoje está coagumentado. Hoje, se você pede um produto aqui em Balneário Camboriú, ele chega em três dias. Quando não chega, antes. Você liga no call center, é um minuto e meio. Você lembra na empresa anterior que a gente trabalhou junto? O que aconteceu? Você passava 15 minutos para conseguir falar com uma atendente. Aqui, em um minuto e meio, você consegue falar e você faz tudo pelo telefone. Até aquelas pessoas que não têm intimidade com a internet, se ligar no telefone, faz tudo. Consegue fazer tudo. Isso é um diferencial. Tchau. 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 Tchau.